Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nóis, quando é na pésia, é nóis Cola pra cá, eita danado, esse desafio vai ser inédito, não, inédito não, mas vai ser incrível Tubarão! Dá um salve na galera, se apresenta aí, mano, muita gente às vezes tá conhecendo vocês pela primeira vez, tá ligado? Tamo na página principal da Twitch também Big Mike e Tubarão, mano Por favor Salve, salve, rapaziada Tubarão na voz aqui, vindo diretamente de Pindamonhangaba Satisfação em receber o convite aí, primeira vez, tamo junto, hein, mano, gratidão aí E aí, vamos que vamos, o que começa? Salve, primeiramente É, se apresente, filho, se apresente Big Mike aí Ô rapaziada, eu sou daqui mesmo, tá ligado? Da terra E é nóis, satisfação pra quem tá acompanhando aí Eu vim da minha mãe, tá ligado? E é isso aí, velho, obrigado aí Tamo junto, quem começa? Tubarão versus Big Mike, primeira batalha da noite, BDA 230 Tubarão começa, e eu quero ver geral de casa Vem com o papai, vem com o papai Chuva de tag no chat, chuva de pog, chega comigo Eu quero ver, eu quero ver Ai Saga Primeira batalha da noite, como de costume Aumenta o volume, e agora tubarão aumenta o nível Pra matar estrume, isso é peixe cardume Não adianta, agora você Tá ligado? Você soma, eu assume A sua derrota, você tá ligado? De conhecimento, eu tô imune É, primeira batalha da noite Tweet, pra matar MC de fronteiro Swift Tá ligado, mano, que quando o beat faz o drop Aqui no hip hop, tá ligado? Eu faço um drift Eu nem preciso usar nem gift Eu não fumo, mas tenho conhecimento natural Tá ligado, Big Mike, não importa o seu Vugo, o importante é ter conhecimento no instrumental Cê faz drift, explica porque você tá parado Porque você tenta acelerar Só o que o seu freio de mão tá puxado Por isso que cê tenta bater de frente Eu rimo, calmo, vou na calmaria Faço isso, mano, quando eu como Quando eu deito, levando pro meu dia a dia Enquanto rima pra você é só um hobby Pra mim é vida Eu te explico o sentimento que eu coloco em cima de qualquer batida Enquanto você faz drift, mano Sabe o que aconteceu? Você não foi pra lugar nenhum E ainda gastou seus pneus Falou de freio de mão Mas na batida que você faz feio Cê veio da bachada como o ovinho Onde a gente desce a serra de bike sem freio Você sabe que isso quer dizer nada Não me importa se tem freio de mão Até porque, mano, esse canteio já vão Por isso que eu quebro no meio, né, Jão? É, descendo a serra Só que cê não sabe que eu sou tipo túnel escuro Cê desce a serra sem freio puxado Cê se sinto seu, porque eu sou o muro Cê se fudeu, meu mano Porque no fim da linha você me encontra e cê cai Por isso, mano, que eu te aro de um tiro Pular onde te corto que nem um bonsai Cê quer falar de muro Tipo Ayrton Senna Que eu tô na batida É aquela velha história Que às vezes a morte de um repercute Bem mais que sua vida Sabe que esse que é o legado Quando cê morre cê deixa o lembrado Porque o Ayrton Senna morreu batendo no muro E até hoje ele é lembrado Mas é o Ayrton Senna Se eu me lembro, você é o tubarão Você lembrou do Ayrton Senna Alguém vale de bradecer? Acho que não Falando dele você só fortifica o legado De alguém que já se foi Só que agora pra fazer o seu Você não teve o suficiente, sangue noi Eu falo do Ayrton Senna Realmente vai no tubarão Você percebeu? No começo eu cito a minha referência Pra minha referência, mano Cita eu Um dia a gente chega lá Tá no microfone Você já viu aquela frase do demicida? Eu sou tipo Ayrton Porque eu trago a Senna no nome Mas é do Coruja BC1 Isso você não percebeu? Isso você falou? Meu mano sabe que quem errou não fui eu Cê falou que cita a sua referência Pra depois ela cita eu Só que sua referência é o Ayrton Ela não te cita porque ele já morreu Tá maluco papai Esse foi o primeiro round Certo, quebradinha Tubarão no ataque Big Mike na resposta Um minuto pra galera de casa Você aí É o jurado de hoje Vai abrir uma enquete E bora participar Que esse é o seu momento Quem levou o primeiro round? Decida agora Um minuto Aí galera Lembrando Que hoje É seletiva Pro Esquenta BDA 5 anos Acho que tá no momento agora De eu falar O que vai ser essa competição Que vamos realizar No dia 15 de maio Família Anota aí Dia é 15 de maio Esquenta BDA 5 anos Batalha com 16 MCs Valendo 10 mil reais 10 mil pila no bolso do campeão Certo? É isso Pela primeira vez A BDA tá fazendo Essa premiação A gente nunca tinha conseguido Uma quantia alta aí Graças a Deus Estamos com patrocinadores Parceiros Que tão aí conosco Na caminhada Gosto de agradecer A Music Pro Academia de Beats Beat Place Tá ligado mano? E a empresa Sorte Ao Vivo Por que a empresa Sorte Ao Vivo galera? Estamos aí Sorteando um bagulho Na verdade Três baratinhos Muito doido Pro nosso público E pela primeira vez Também mano Vamos fazer um bagulho Gigantesco Você tá entendendo Que a BDA Vai sortear Um Jeep Zero Kilometro É isso tiozão Um Jeep Zero Kilometro Renegade Vai ser sorteado No dia 15 Junto com a batalha E o show Que eu vou divulgar daqui a pouco E vai ter sorteio De um iPhone 12 E também De um PC Gamer Galera Como participar Como participar velho Tem aqui embaixo Tá ligado mano? Um QR Code E também Você colocar no chat Exclamação Sorteio Vai te levar ao link Pra você participar Desse grande sorteio Desses três prêmios Monstros Fechou família? E mano Daqui a pouquinho Eu vou falar do show Tá mano? Daqui a pouquinho Eu falo de quem vai ser o show Galera Muita gente não sabe ainda Mas a gente vai divulgar Em primeira mão Aqui pra vocês hoje Fechou? Um a zero tubarão Certo? Terminou Começa Vai que vai moleque Monstro Big Mike E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem Hip Hip Cê carrega a cena no nome Acho que não Acho que é apenas 70 A cena que cê carrega é com S Essa cena você não representa Pois Não é a cena underground de rima Que eu faço todo dia Que eu me identifico com a rataria Rima no dia a dia Na periferia Cê tem que entender Que cê pode carregar O nome de alguém Mas esse alguém Nunca vai ser você Pois o legado se constrói Passo a passo Não é questão de estar E sim de ser Por isso que você Não se encontra meu mano Quando cê me tromba Você cai E eu te atiro meu mano E te pico a dó Agora não sei pro cê vai Você falou que a referência Não sou eu Não preciso me conhecer Até porque eu faço A minha referência Ser própria Pra eles perceberem Você falou de cena com S Só que ele não tem inteligência Você não é cena com S O seu S É de saída de emergência Já que você precisa lá Isso é hip hop Ele colocou o beat top Hoje você para lá no beat top Já que você tinha falado da cena Cê tá ligado Eu rimo com amor Uns nasceram pra ser então cena Outros é cena Mas de senador Não sou senador Eu não tô no senado Tô lutando contra quem está lá E você na questão de apoiar Não faz isso Só vem me atacar Falou de saída de emergência É uma saída de vagabundo Porque aqui dentro Eu posso tá preso E quando eu saio Encontro todo mundo Realmente se encontra todo mundo Você tá ligado A que hora tá conto Eu sou um cara Escrevendo diário De um deteito Até quando eu tava solto Cê tá ligado né mano Eu sou inteligente Acho que a mente dela Não é solta Já que a rima é bosta Tem prisão de ventre Não tenho prisão de ventre Muito menos Papa na língua Diferente pra você Que eu acho que o intestino Tá preso por isso Suas rimas é uma íngua Deixa eu falar pra você Que você não representa Mano eu te corto Desse jeito mano Suas rimas é fraco E eu não suporto Falou de papa na língua Só que agora Não vou concordar A papa não é língua A papa tá na igreja E a nossa moção É tirar eles de lá Cê tá ligado Tenho que lembrar Por isso mano Cê fica em choque Acho que essa rima É tão corruptiva Que ela deve ser o papadoc Acho que batalha de rima Hoje em dia Aqui já virou algo comum Como que eu vou tirar eles de lá Se eu respeito a religião De cada um Deixa eu falar pra você Meu mano Que você não rima Não tá improvisando Cê falou de papelita Em Rom Então dá batalha Por favor vai ticando Ele falou que respeita A religião de cada um Então eu vou lembrar Já que você respeita a religião Rap é religião Então respeita onde você tá Sabe muito bem que eu tenho que te lembrar Eu não falei mal da religião Aqui na mensagem Eu também respeito Cada religião Quando eu falo de tirar É tirar a pilantragem Ai 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 Aí tá maluco Tietinho Cês viram papai Cês viram Vai cutucar Vai cutucar Vai cutucar pai Que o bagulho fica doido Um minuto de votação Pra você aí mano Bora que bora Você é o jurado da noite Vai abrir uma enquete agora Vote aí ó Big Mike no ataque Ou tubarão na resposta Fechou? É nóis, quebradinha Uh É isso mesmo Vamos que vamos, minha família Chegou um frio em São Paulo Tio Bob tá portando aí, ó Moletonzinho da aldeia Tá disponível no nosso site aí, ó Loja.batalhadaaldeia.com.br Tem gorro também Tem bucket, boné Camiseta, tá ligado? E tem três moletons lá Incríveis os nossos modelos, mano Pra você aí que quer vestir o nosso manto Fazer parte da nossa família, fechou? Loja.batalhadaaldeia.com.br Pocas E no chat aí, se você quiser saber Exclamação site Que vai te levar pra lá também, fechou? Valeu É terceiro round na casa Meu amigo, Big Mike recuperou na última Eu tava ciente que o tubarão ia passar Mas na última o Big Mike quebrou as pernas E o bagulho levou pro terceiro, hein? Vamos que vamos que começa Isso, dois versos agora Big Mike na voz Cês entenderam? É nada fácil Vamo que vamo E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura E tem hip Hip É só o Zid Que o mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É que eu só rimo 10% e ainda dizimo sua vida O beat é sabotagem É rap nacional Só derrota no YouTube Tô o maestro do canal 10% Essa é toda a sua capacidade Por isso cê não é completo É um MC pela metade Enquanto você Vem a que eu não arrego Eu não rimo 10% 100% é o que eu entrego Falou de capacidade Eu vim vestir a camisa Não é que eu não tenho Nós só uso o que precisa Então cê sabe aqui no disco Se eu só tô usando 10% Adversário não deu risco Isso é prova que cê não é inteligente É o que você precisa agora Mas olha lá pra frente O que cê vai usar Deixa eu te perguntar Se cê tá o cabo de assinado É só 10% pra gastar Eu olho lá pra frente Eu sou um MC seguro De tanto olhar pra frente O passado é o meu futuro Essa aqui é a fita Agora reproduz Não é porque tem um Matuê Que tu enxerga anos luz Eu não sou um Matuê Não, faça um favor Seu futuro tá aqui ó Só o exterminador Deixa eu falar para você Que cê cair já é normal Me chamando de Matuê Pra cê ganhar de mim tá sal hein Falou que tá é sal Da batalha eu não fujo Já que eu joguei salto É uma de caramujo Aí olha só Olha só que essa parada Eu sou o Matuê Te Matuê Dumas gargalhada Pode ir pra... Right down What the fuck you man? Foi que foi meus queridos Terceiro round na casa Quem levou o terceirão E vai passar pra próxima fase Você decide agora Nesse exato momento Chega com nós meus queridos Você é o jurado de hoje Enquete valendo Uh Batalha sincera Primeira da noite pegando fogo Aproveitar esse momento aí Que você já participou da votação Bora chamar os amigos aí Que cê sabe que gosta de BDA Fala assim Mano a BDA voltou ladrão Vai lá assistir velho Batalha tá pegando fogo tio É seletiva aí ó Dia 15 aí ó A classificação De hoje pro dia 15 Batalha com 10 mil em premiação Hoje mano É uma vaga importante velho E aí amanhã cara A gente vai começar a soltar Mais coisas sobre o evento Algumas matérias aí Já estão no ar Sobre nosso Nossa live show Tá ligado? Não vai ter público tá galera? É tudo Todo mundo dentro de casa Por enquanto Não vejo Não vemos a hora de voltar E abraçar geral mano Sentir aquela energia sincera Já passou da hora mano Mais de um ano Sem estar na rua Então a gente precisa De todos vocês mano Nesse momento aí Pra gente dar continuidade Na cena aí de batalhas mano Da melhor forma possível Certo? Então vamos lá Tomarão certo? Próxima fase Parabéns Big Mike Valeu Bravo, brabo, brabo Vamos que vamos Fala o número aí coelhinho De 1 a 6 5 Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Marro e fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Brr, 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 brr Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no soto Tchau Tchau